Bem amigos do fórum Bushcraft Brasil, amigos do YouTube, o Juno aí continuando as minhas explicações sobre pederneiras, vai tecer alguns comentários sobre esse equipamento aqui, isso aqui é uma pederneira, vocês podem ver se o zoom vai dar, essa aqui é uma original Domo, é composta de uma barra de magnésio e um cilindro aqui, um vergalhão de ferrocério, por que que eu to fazendo esse vídeo hoje, a maioria de vocês conhece esse equipamento, para mim esse aqui é o melhor equipamento para se fazer fórum que existe, já foi inventado, tanto é que ele é muito utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos, principalmente por aviadores, pela sua portabilidade e a sua praticidade de fazer fogo, é um equipamento que não quebra, não vai ter defeito mecânico, não vai ter vazamento, é a prova d'água e agora eu vou passar para vocês aí algumas coisas que eu andei vendo na internet, na televisão, é o caso de largados e pelados, eu baixei aí, nós estamos em abril de 2009, eu fiz o download da décima temporada, onde há muita banalização da utilização desse equipamento, o pessoal aí que já tem um pouco de experiência no mato, sabe a utilização disso daqui e como tem que ser utilizado, mas o pessoal mais novo aí que está entrando agora no bushcraft, na sobrevivência, eles vão acabar vendo esse equipamento sendo utilizado por aqueles protagonistas do programa e vão falar, esse equipamento não funciona, porque os caras ficam lá 3, 4, 5 dias com equipamento desse e não conseguem fazer fogo, detona o equipamento, então o pessoal mais novo vai falar, eu não vou comprar isso daí, porque os caras ficaram 3 dias no mato e não conseguiram fazer fogo com esse equipamento, esse equipamento não presta, então eu vou tecer alguns comentários hoje aqui, qual é o procedimento correto da utilização dessa pederneira e vou fazer também uma comparação com as Xing Ling que vende no mercado nacional, essa daqui deve ser muito antiga, é muito antiga, faz uns 10 anos daqui, acho que é guepardo ou coleman, tá ok? Bem, aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês sobre os riscadores que normalmente vem com as pederneiras, tá? Vocês conhecem desse tipo aqui, aquele tipo reguinha, tá? Que aquilo usa para fazer a riscagem e aqui para fazer a raspagem, só que esse equipamento aqui, com o tempo ele enferruja, tá? E deixa muito a desejar aí no quesito de raspagem do magnésio da pederneira. Temos esse tipo também, tá? Ele tem um raspador aqui, ser grilhado, nessa ponta aqui, e aqui o riscador da pederneira. Depois de muito tempo utilizando esse tipo de equipamento, esses dois tipos, ou até mesmo a faca, eu optei por colocar uma lâmina de serra ticotico, uma serra de serra ticotico para corte de metal, tá? Você pode ver que já está até meio queimado aqui, de tanta utilização. Por que esse tipo? Porque ela já vem com a pintura externa, que garante uma proteção maior, e a dureza desse material aqui é excelente, tanto para raspagem, como para riscagem do material, da pederneira. Todo equipamento tem a sua concepção e a sua finalidade, tá? Esse aqui no seu desenvolvimento, o que acontece aqui? Você vai ter uma barra de magnésio e a pederneira. Vocês veem aí o tamanho da quantidade de magnésio e o tamanho dessa pederneira. Por que que tem isso? essa pederneira é essa daqui, ó. Tá? É uma pederneira de quatro milímetros de diâmetro e aqui ela tem sete e meio, mais ou menos, de comprimento. Uma pederneira pequena. Por quê? Porque ela só vai ser utilizada para iniciar o fogo depois da raspagem do material, do magnésio. E ele tem que ser feito corretamente a sua raspagem. Se não, você vai ficar arriscando isso aqui, vai comer, você não vai fazer fogo e vai acabar inutilizando o equipamento, tá? Para lembrar, essa aqui é uma pederneira de oito milímetros, tá? Oito por oitenta milímetros. Essa aqui é aquela que a gente manda bala no mato com as pederneiras que a gente tem, tá? Essa aqui aguenta tranco. Essa aqui não. Essa aqui é um equipamento para sobrevivência, tá? Isso aqui não é para ficar sendo utilizado, como muito é mostrado aí na televisão, principalmente largados pelados, que o cara fica lá arriscando, tentando fazer fogo. Não, é burrice, sabe? Passa uma instrução totalmente errada, tá? Um programa que era para instruir, o que ele acaba fazendo? Acaba negligenciando, banalizando, esse aqui que é o melhor equipamento para se fazer fogo no mato, numa situação de sobrevivência. Normalmente, nesses programas, você vê que o pessoal faz esse tipo, faz um pequeno montuado de madeira, tá? E depois, pegam a faca e ficam fazendo isso aqui, em cima do material, tá? O que acontece aqui? Como isso aqui não tem uma cobertura apropriada, para receber o material, receber o magnésio, ele acaba se espalhando, ou então, você está desperdiçando e está inutilizando a sua faca, o fio da sua faca. E nesses programas, você pode ver que os negros mandam ver com faca, para retirar o material aqui da barra. O que acontece? Não fica nada aqui em cima. Todo material, por causa das aberturas que tem entre os galinhos, entre os gravetos, acaba o quê? Sendo depositado aqui, fica tudo por baixo, ou seja, é desperdício. E daí, o mané vai lá e fica tentando colocar fogo. Completamente errado o que eles fazem. Eles não fazem uma instrução patetice isso aí. Parece um bando de pateta que não sabe usar um equipamento como esse daqui. Aqui, como vocês podem ver, esse material aqui foi raspado com faca. Esse que eu acabei de mostrar para vocês. E ele gera pedaços muito grandes de magnésio, o que muitas vezes vai dificultar o acendimento com a pederneira. Então, utilizando a serra, a lâmina de serra, tico-tico, eu vou fazer uma raspagem aqui para vocês verem. Ele gera filamentos bem menores e não há tanto desperdício no material. Sempre lembrando, você faz um pouco de um lado, vira e faça do outro, para manter uniforme o equipamento. Então, vocês podem ver, aqui é um pouco maior e aqui ele está um pouco mais fino o material. Excelente para receber a faísca. Agora, eu vou demonstrar para vocês um teste de qualidade do material. Primeiramente, eu vou fazer o teste de qualidade desse daqui, que é Xing Ling. E depois eu faço o teste da Dona, norte-americana. Bem, este é o material da pederneira Coleman ou Gepardo. Eu já raspei aqui o material, conta aí quantos segundos o material vai ficar em combustão. Esse aqui é o material da pederneira do ano. Vocês viram a diferença? Ela pega na primeira e o material tem maior poder calorífico. Um dos melhores materiais que vocês podem encontrar aí no mato, para fazer um fogo a partir de base de magnésio, é o bambu. Em qualquer bambu ou bambuzal que você vá, sempre vai ter lá uma haste que está seca, dobrada, que não está encostada no chão, sempre está pendurada lá e seca. O correto é você cortar um gomo fechado, para garantir que a parte interna dele esteja preservada, esteja seca. Por que? Todo bambu tem uma camada de verniz aqui, que protege ele contra umidade, principalmente umidade interna. Aqui, se dá para vocês verem aí que eu raspei, aqui é a parte que está o verniz, aqui onde foi raspada e aqui está a madeira do bambu. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir este gomo de bambu e a primeira coisa é retirar o verniz aqui dele, tá? Utilizando uma faca na perpendicular, uma lâmina na perpendicular, tá? Você vai raspar e tirar esta parte que contém o verniz. Por que? Porque este material aqui vai ser a base da cama onde você vai colocar o magnésio. Não adianta você querer colocar o magnésio nisso aqui, ele vai passar pelas aberturas aqui e vai ser depositado aqui no fundo. O que você precisa antes de fazer o fogo? Você vai filetar o bambu, tá? E fazer a raspagem na perpendicular para ter este tipo de material aqui, tá ok? E aqui você vai depositar o magnésio, não aqui, como é feito na maioria desses programas aí da Discovery Channel. Efetuada a raspagem, você deixa as raspas de lado e inicia fazer a filetação do bambu, tá? Aqui eu não vou fazer muito, porque isso aqui é um vídeo só de instrução. O certo é você ficar aí praticamente uma varinha dessa daqui, um pedaço desse, para formar uma cama bem grande aqui, para iniciar o seu fogo. Sempre lembrando que todo material posterior tem que estar pronto. Gravetos finos, médios e grossos, galhos finos, médios e grossos, troncos finos, médios e grossos, tá? Já deixa tudo separado ao lado de onde você está iniciando o seu fogo. Porque não adianta você tacar fogo aqui e procurar material para colocar em cima aqui, tá? Você tem que deixar tudo. Outra coisa, o material disso aqui só vai funcionar se esse material aqui estiver seco. Se estiver úmido ou molhado, você vai cortar essa barra inteira, vai ter um caminhão de magnésio aqui. Você não vai colocar fogo, tá? Tem que estar seco o material, gente, tá? Por isso que eu estou dando a dica do bambu. Bem aqui, eu mudei agora, coloquei uma forma no fundo para não me danificar a pedra aqui, tá? Do bambu que você vai filetar ele, tem que ter pelo menos o dobro disso daqui, tá? Para ter uma segurança maior, na hora que estiver iniciando o fogo. Então, você fileta ele e depois, aquele material que foi raspado da parte externa do bambu onde tem o verniz, você faz a cama. Uma pequena cama aqui em cima, tá? Agora eu vou raspar o material e vou colocar aqui para vocês verem. Ah, outra coisa. Toda vez que vocês forem fazer a raspagem do material, utilize um pedaço do bambu, tá? Para raspar, para não deixar desperdiçar, tá? Como eu vou demonstrar para vocês agora. Então tá aí, pessoal. Você vai cortar um pedaço do bambu e fazer tipo uma barquinha, tá? E aqui você vai fazer a raspagem do magnésio, para que não haja muita perda, tá? Então ele vai ficar com moldada todas as raspas de magnésio e vai facilitar para você colocar esse material, sem perda de material também, na sua cama. Após efetuar a raspagem, eu coloquei aqui só para vocês verem como está o material, tá? Tá numa base seca, que é um pedaço do bambu, tipo uma canoinha, uma barquinha. E você deposita o material na cama superior aqui. Então você tem o material concentrado, não tá espalhado, não tá desperdiçado, porque a regra número um de qualquer sobrevivencialista é o quê? Pensa aí, gente. É preservar recursos, gente. Saber utilizar o seu recurso, não ficar desperdiçando ele. Treinar sempre, treinar bastante, porque na hora que você for utilizar ele, você vai utilizar ele uma vez só e você vai fazer fogo, tá ok? Então já tá feito aqui a cama, o ninho embaixo, meu material estaria tudo pronto aqui, esperando para ser colocado, tá? E eu vou iniciar o fogo. O material bom pega na primeira, tá? Então tá aí, pessoal. E... Faiou! Haha! É, aí eu tive um probleminha de distração. Quando eu fui colocar o bambu filetado, eu esqueci que tem que colocar um pouco disso por baixo. Porque você não vai ficar muito vazado e o fogo não vai pra frente. Então vocês sabem, né? Trabalho errado, serviço dobrado. Então vamos lá de novo. Tá filetado, fiz a cama aqui. O magnésio. Deixo um pouco de aspas do lado, pra ir ajudando no início do fogo. e depois eu fico no início do fogo. Eu vou voltar de novo. Tchau! 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 Tá aí Fogo iniciado Vou comer essa dica do Noinho Pra vocês Tá É distração Distração a gente sempre acaba fazendo O que não pode ocorrer no meio do mato Tá ok gente Um grande abraço pra vocês Fogo Tchau